Bem, meus queridos, o que eu fiz agora? Eu peguei os positivos dos LEDs, que são os terminais maiores, coloquei no barramento vertical da esquerda aqui do protoboard e o catodo, que é o terminal menor de todos, coloquei no barramento da direita. Quando eu colocar positivo em qualquer um aqui, o que vai acontecer? Ele repassa o positivo para todos. Quando eu colocar o negativo aqui, ele repassa o negativo para todos. Ou seja, o que vai acontecer no teste? Se eu colocar positivo aqui e negativo aqui, olha só que maravilha. Todos os LEDs acendem ao mesmo tempo, certo? Então eu consigo testar muitos e muitos, muitos LEDs com o mesmo tempo que se eu estivesse testando apenas um só. Então isso que agiliza demais os testes práticos dos LEDs, como os diodos emissores de luz, tá bom? Então testamos seis LEDs. Ah, Rodolfo, mas aí se eu ligar um invertido, vamos ver o que acontece, ó. Vamos inverter um aqui para vocês, ó. De forma invertida, olha só o que vai acontecer. Positivo no anudo, negativo nos catodos. O que estava invertido vai ser uma chave aberta e ele não vai acender. Simplesmente isso, tá bom? Fizemos isso aqui com os LEDs amarelos. Vamos fazer com os LEDs azuis e vermelhos, para a gente ver o que acontece com as tensões, ó. Com todos ao mesmo tempo, deu 1.82, 1.83. Vamos ver com as outras cores? Muito bem, meus queridos. Então liguei seis LEDs vermelhos aqui no protoboard. Vamos fazer o teste deles mais uma vez. Positivo no anudo, negativo no catodo. Todos os LEDs acenderam. Olha só que bacana. E a queda de tensão média entre todos foi de 1.75 volts. Beleza? Bem, meus queridos, eu vou trocar aqui o azul pelo verde, tá? Porque o verde aqui eu tenho seis LEDs já em mão, então vai facilitar rapidamente o nosso teste aqui. Muito bem, posicionei os nossos seis LEDs verdes, então. Vamos fazer o teste. Positivo no anudo, negativo no catodo. Olha só como os LEDs verdes acendem bem bacana, hein, pessoal? Então nós temos aqui uma queda de tensão maior, hein, pessoal? Olha, os LEDs verdes estão consumindo 2,26 volts. Enquanto o amarelo 1,8, o vermelho 1,7, o verde já consome bem mais tensão para que eles possam funcionar. Ó, 2,26 volts. Tá bom?